Fala Moisés, meu querido, do Belina 4x4. Olha aí, meu Puma GTE 77, motor de Fusca 1600, caburação simples. Moço, tinha mais de 3 meses parado, hoje eu resolvi dar um talento nele. Eu vi que você tá mexendo com a Belina lá, eu te falei que eu tinha um também, um antigo. Aí eu tive que colocar o bicho pra funcionar, troquei o óleo dele aqui agora. Sujo pra caramba. Agora vamos lá dar uma partida, no Danado. Só poeira. Ó. De primeira aí. Só foi encostar na chave. Ó. Tô na engasgada, mas é isso aí mesmo. O melhor de tudo. Tem buzina. Vamos ver como é que tá lá. Acho que ele vai apagar. Ó. Segurou. Boa, Moisés. Valeu. É nóis, hein. Tchau. Tchau.